Música Ela mantém o seu olhar de contemplação olhando fixamente com o ar de sofrimento. Essa é a Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Soledade. A expressão de choro pode ser compreendida, afinal, como não se entristecer diante da perda de um filho. E com todas as angústias foi escolhida pelo povo guaxupeano muito antes da cidade ser o município em 1850, na época do então arraial de Nossa Senhora das Dores. A ligação da cidade com Nossa Senhora das Dores é tão grande que a santa é citada até mesmo no hino da cidade. As dioceses normalmente tem um padroeiro, o padroeiro da diocese de Guaxpé-Santo Antônio. Na época, então, deveria-se ter construído uma catedral de Santo Antônio, mas talvez não tenha sido possível em 1916 construir uma catedral na época. Aproveitou-se, então, a sede da matriz de Nossa Senhora das Dores e ficou sendo a catedral da diocese. A santa tão querida tinha espaço garantido nas aulas de religião do antigo colégio Imaculada Conceição, como lembra esta fiel. E um dia, a irmã que dava aula de religião para nós, aula de canto, no meio da capela, era mês de setembro, comemorava Nossa Senhora das Dores, a Nossa Padroeira, ela perguntou, quem que sabia cantar o hino de Nossa Senhora das Dores? Aí ninguém levantou a mão, a boba que levantou a mão. Eu sei cantar. Ó Maria, Mãe das Dores, Padroeira, amiga e boa, com teus celestes favores, a Guaxupé abençoa. A Santa Adorada pelos Guaxupéanos tem espaço garantido no altar da Catedral Nossa Senhora das Dores, espaço conquistado pela fé dos Guaxupéanos, mas ela não é a padroeira oficial da cidade. Não se sabe por que o bispo Dom Hugo Bressane pediu para o então Papa Pio XII que fosse oficializado outro santo como padroeiro, não menos adorado que a santa. Eu estou falando de Santo Antônio de Pava, e isso aconteceu no Dia do Santo, em 1948. A presença de Santo Antônio está confirmada no brasão da Diocese. O brasão representa a família de Bulhões, a qual vem Santo Antônio, que é a padroeira da Diocese. A flor de lis estilizada representa a Imaculada Conceição de Maria, que remete à Nossa Senhora das Dores. O brasão mostra também o bárbaro, a mitra do bispo Diocesane, mostrando que aqui é a sede de uma Diocese. Mas bem-aventurados o povo da Diocese de Guaxupé, porque além de dois padroeiros, pode ter um bispo beatificado. Um bispo que foi sinônimo de amor e uma unanimidade entre as gerações mais antigas que conheceram o bispo Dom Inácio. A caminhada para se tornar louvado em Guaxupé começou em 1949. Quis os desígnios de Deus que o bispo cruzasse o caminho desta professora aposentada. Foi por causa de Dom Inácio que Maria dos Reis teve a oportunidade de transformar o seu destino. Ele ficou doente dia 21 de janeiro de 1963. Eu estava com ele após a missa da manhã, esperando as correspondências particulares para levar o correio. Quando ele começou a gritar com a dor na perna, o padre socorreu, chamou rapidinho o doutor Laércio e já diagnosticou que era grave. E foi uma trombose. Ele adoeceu em janeiro e morreu em maio. Aí a ideia foi por água abaixo da congregação, mas eu continuei já sendo professora. Então, o meu encontro com ele foi em função disso. Do meu desejo de ser professora e do desejo dele de criar uma congregação com professoras para a zona rural. Para se lembrar do amigo, ela ainda guarda o solidel e esta caixinha, onde o bispo guardava os charutos. Mas a melhor lembrança do religioso, ela guarda no coração. Estou saindo de um câncer, acho que você sabe. Eu tive um câncer de intestino, passei pela cirurgia agora em março, estou na fase de recuperação. E quando eu fiquei sabendo que era essa doença, que o pessoal fica muito apavorado, eu falei, eu não vou chorar. Por quê? Porque eu tenho certeza que minha mãe, que já foi, o Dom Inácio, que está ali em cima, eles vão me ajudar. E eu me lembrei de um trecho do Salmo. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Quem rezava isso comigo? O Dom Inácio. Mas este não foi o único relato de bênçãos alcançadas com o intermédio de Dom Inácio. Por causa da quantidade de testemunhos, o pároco da Catedral Nossa Senhora das Dores começou a registrar histórias de graças para o primeiro processo de beatificação da Diocese de Guaxupé. Porque a gente precisa despertar no coração e na vida das pessoas quem foi Dom Inácio. Porque ainda é muito desconhecido na vida dentro da Diocese de Guaxupé, é ainda muito desconhecido a figura, o que ele representa para a Diocese de Guaxupé. Inclusive alguns bispos já me perguntaram se nós iríamos fazer esse trabalho de beatificação, de canonização do Dom Inácio. É um trabalho dispendioso. Nós teremos que ter pessoas preparadas, nós teremos que chamar pessoas um pouco especializadas nessa área. Mas o Padre Ginaldo tem feito um trabalho na Catedral, com as missas, todo dia 29, uma espécie de uma novena, vamos dizer assim. E nós sabemos de relatos muito importantes, pessoas que alcançaram graças. Todos que conviveram com o bispo têm histórias de admiração e bênção com Dom Inácio. Eu me lembro que no dia do velório dele, ele foi velado inicialmente lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, depois é que ele veio aqui para a Catedral. Enquanto ele estava lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, uma verdadeira multidão encheu a praça do Dr. Lessa e foi preciso fazer filas para ir passando as pessoas do lado do périto e depois ele veio para cá. Assim sendo, os fiéis de Guaxupé podem se orgulhar de ter três intercessores, Nossa Senhora das Dores, Mãe de Jesus, Santo Antônio de Pádua e Dom Inácio, o Santo de Guaxupé. Mãe de Jesus, Santo Antônio de Pádua e Dom Inácio, o Santo Antônio de Pádua e Dom Inácio, o Santo Antônio de Pádua e Dom Inácio. A Catedral de Pádua e Dom Inácio